Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Fernanda Resido aqui em Portugal com minha família, meu marido e dois filhos E hoje eu vim de um lugar que eu vou mostrar pra vocês É uma praia fluvial Isso mesmo, aqui em Portugal é super conhecida no verão É bem frequentada, todo mundo vai Porque é nada mais, nada menos do que rios aqui em Portugal Então as zonas que é mais distante das praias Então as pessoas frequentam os rios E também é super refrescante, vem com a família Tem área de campo, tem área pra gente fazer churrasco Pra trazer nossa comida, nossa bebida Então é super aconchegante, muita natureza, muita vegetação Então eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom? Então desde já, quem não me segue aqui no canal Vai já seguindo, deixando like, comentando, compartilhando Porque isso vai me dar uma força aqui no canal Pessoal, aqui na praia fluvial tem essa área aqui pra campistas também Pra quem gosta né, de estar na natureza, de ficar aqui com a família, com a esposa É bem gostosinho, clima de frio mesmo Já passa já É, tá muito fria a água, tá bem gelada E aí Felipe, vai arriscar, vai entrar? Vai? Tá verão, vou aproveitar enquanto é verão Já tá gelada Dá um tempo, depois o frio passa Eu não sei não, se eu vou me arriscar e entrar Esses dias tá esfriando já Já tá no finzinho do verão Já não tá tão calor como tava uns dias atrás E justamente hoje No dia que a gente chegou aqui No dia que a gente veio pra praia fluvial O clima já tá friozinho Já não tá aquele calor Pra você entrar no rio né Com tanto gosto Dois cachorrinhos aqui Acho que quando é a noite fecha E eu acho que eles ficam soltos Mãe, mãe Mãe, mãe Aqui acima tem um restaurante Quem quer ficar ali com a família Já almoçar aqui no ambiente Já almoça Fica ali sentadinho Tomando sua bebida Seu refrigerante Quem não quer Traz sua comida Aqui também tem a área É pra você fazer um churrasco Tem as mesas ali Que você pode fazer o almoço E tem bastante gente aqui Bastante família Almoçando Trouxeram suas comidas E eu vou estar mostrando pra vocês E eu vou estar mostrando pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Olha, Fernanda, a churrasca. Hum, a área de churrasco. E outra coisa ali que eu observei, cheio de câmera ali em cima. Primeira vez que eu vejo um ambiente assim, aberto com tantas câmeras. Gostei. Traz mais segurança, né? Mais ainda. Aqui em cima é a área dos brinquedos, do parquinho, para poder, as crianças quiserem ficar aqui brincando. Já mais outro espaço, né? Enquanto os pais ficam aqui ao lado da churrasqueira, almoçando, bebendo, as crianças podem ficar aqui também, nessa área de lazer. E aí Música Música Chegamos Na parte boa Vai Felipe, dá um mergulho Tá fresquinha, tá até demais Tá fresca até demais Vira as coisas e vou entrar Vira as coisas e vou entrar Aqui tem uma areazinha Para as pessoas jogarem bola também Quem quer traz bola Joga bola com a família Com os filhos Tem quem se bronzeia aqui também Pessoal ali se bronzeando E mais pessoas lá em cima As pessoas ficam mais lá em cima ali Fazendo churrasquinho Bebendo Tchau 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 Essa trilhazinha aqui, esse caminho que a gente faz Para poder atravessar o rio Para vir para essa areazinha aqui Assim que a gente chegou aqui Tinha pessoas que vêm para ficar mais reservado Fica aqui se bronzeando Se quiser ficar aqui conversando Tem muito, muito espaço Espaço que não falta aqui para você escolher Onde você quer ficar com sua família Onde você quer sentar Aqui a visão desse lado aqui também Para mostrar para vocês Nesse ângulo No outro lado Onde eu estava Desse lado de cá O sol agora está começando a dar uma esquentada Assim que a gente chegou não estava tão quente Estava muito vento Estava muito frio Agora está dando mais uma esquentada As pessoas estão começando a entrar agora Porque já estão sentindo calor Já estão entrando Porque quando a gente chegou Estavam mais sentados Conversando Comendo Apareceu o sol mais Esquentou Passa a hora do almoço Aí as pessoas já estão entrando mais no rio Já tem mais pessoas no rio Mais pessoas chegando também Acho que preferem chegar um pouco mais tarde Já finalzinho da tarde Para apreciar o finalzinho da tarde Curtir aqui o finalzinho Vizinho